Morreu em Santa Catarina a ex-mulher do homem que atacou o Supremo Tribunal Federal, Daiane Dias, estava internada no hospital na cidade de Lages desde o dia 17 de novembro, quando atiou fogo à casa de Francisco Vanderlei Luiz, o autor do atentado, e em seguida jogou fogo no próprio corpo. Ela teve várias queimaduras de primeiro, segundo até terceiro graus, mas apesar de uma leve melhora na última semana, acabou não resistindo aos ferimentos. Francisco Vanderlei Luiz morreu em Brasília em novembro, logo depois de jogar vários artefatos explosivos contra o prédio do Supremo. Aparentemente, depois da ação, ele se deitou no chão e detonou sob o pescoço uma dessas bombas.